Fala galerinha, beleza? Voltando a falar aqui do nosso Golzinho CHT Ele estava com um problema de aquecimento Esse ponteiro aqui, a temperatura, ele estava trabalhando aqui em média Não sei se é 80, 90 graus e estava chegando lá na casa dos 100 Para poder ligar ali a ventoinha, resfriar o motor e baixar a temperatura Mas não chegava nunca, chegava no meio aqui Aí ficava sempre trabalhando em alta Fui no mecânico, o mecânico me orientou a levar no rapaz que mexe com radiador Levei no rapaz que mexe com radiador Chegando lá, ele desmontou inteiro Vou mostrar para vocês, estava com um probleminha também Ele desmontou inteiro O nosso radiador desmontou aqui inteiro Fez uma limpeza aqui Adivinha qual que era o problema? Estava entupido o radiador Ele desentupiu, tinha mais ou menos uns 9, 9 polos Não sei como que fala Estava entupido E também foi trocado isso daqui Lá embaixo, não sei se vai dar para ver o cebolão Que liga a ventoinha O cebolão ele estava para 87,92 graus O cebolão estava para 87,92 graus Então por esse motivo Que ficava sempre em alta temperatura E também o que estava entupido O radiador estava ajudando a manter a temperatura alta Então o que poderia estar acontecendo? Devido ao entupimento e o cebolão Então se você não fizer uma revisãozinha Alguma coisa no teu carro aí Você pode ferver, pode perder o cabeçote E o gasto é maior Então assim, eu gastei em média 220 reais para resolver esse problema Se você vai E fica rodando Não leva para dar uma olhada O que pode acontecer? Se o carro ferver Você vai acabar gastando aí Em média 1.500, 2.000 Para mexer num cabeçote aí Aí vai ficar mais caro Em vez de você gastar 200 contas Você vai gastar 2, 3.000 reais aí Sem necessidade Beleza? Ó Tá vendo aí? Redondinho Naquele jeito Beleza galera? Esse daí é o nosso vídeo Se inscreva no nosso canal aí Compartilha Dê like E esse vídeo Pode ajudar mais pessoas A resolver o problema Do seu CHT 1.08 válvulas Beleza? Valeu Um abraço E esse vídeo Obrigado.